Bem-vindos de volta a nossa série sobre curiosidade sobre o universo. No episódio de hoje, vamos explorar um dos objetos mais misteriosos e fascinantes do cosmos, os buracos negros. Esses gigantes cósmicos são tão poderosos que nem mesmo a luz pode escapar de sua gravidade avassaladora, tornando-os um dos objetos mais intrigantes para os astrônomos. Mas há muito mais a ser descoberto sobre esses objetos cósmicos incompreensíveis. No episódio de hoje, vamos falar sobre teorias incríveis, como a comida de buracos negros, portais para outras dimensões, tempo distorcido, buracos negros supermassivos e a evaporação desses monstros cósmicos. Então junte-se a nós nessa jornada pelo cosmos e vamos explorar os buracos negros juntos. Bem-vindo ao canal Onde o Conhecimento Mora. Comida de Buraco Negro De acordo com uma das teorias mais intrigantes sobre os buracos negros, esses objetos cósmicos misteriosos são capazes de devorar todo tipo de matéria e energia que encontram em sua proximidade. Isso pode incluir estrelas, planetas, poeira cósmica e até mesmo luz. Quando essa comida é engolida, ela é sugada em direção ao centro do buraco negro, conhecido como singularidade, onde é esmagada e comprimida a ponto de se tornar praticamente infinitamente densa. À medida que o buraco negro come, ele cresce em tamanho e sua força gravitacional torna-se cada vez mais poderosa, o que pode ser observado pelo movimento de objetos ao seu redor. A ideia de um objeto que pode devorar tudo o que encontra é tanto fascinante quanto assustadora, e as implicações dessa teoria para a compreensão do universo são enormes. É por isso que os astrônomos continuam a investigar os segredos dos buracos negros, em busca de respostas sobre como esses objetos se formam, como eles evoluem e como eles podem influenciar o universo ao seu redor. Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. Portais para outras dimensões Uma das teorias mais intrigantes sobre os buracos negros é que eles podem ser mais do que meros objetos cósmicos, mas portais para outras dimensões do espaço e do tempo. De acordo com essa teoria, um buraco negro pode ser um atalho para lugares distantes no universo ou até mesmo em outras realidades. Se essa ideia se mostrar verdadeira, isso poderia ter implicações incríveis para a física teórica e para a nossa compreensão do universo. Imagine poder viajar instantaneamente para lugares que, de outra forma, seriam inalcançáveis devido às distâncias astronômicas. Além disso, essa teoria poderia ajudar a explicar a existência de outras dimensões que, de outra forma, não seriam acessíveis a nós. No entanto, ainda é um tópico altamente controverso e os cientistas ainda estão investigando as implicações dessa teoria. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Tempo distorcido Uma das consequências mais surpreendentes da intensa força gravitacional de um buraco negro é a distorção do tempo. Na verdade, essa distorção pode ser tão intensa que, se você pudesse chegar perto o suficiente de um buraco negro sem ser sugado, o tempo passaria mais devagar para você do que para alguém observando de longe. Isso ocorre porque a força gravitacional do buraco negro é tão forte que é capaz de curvar o espaço-tempo, fazendo com que o tempo pareça se mover mais devagar. É como se o tempo estivesse fluindo mais lentamente perto do buraco negro, criando uma espécie de bolha temporal. Esse fenômeno é tão fascinante que tem sido objeto de muitas pesquisas na área da física teórica e pode ter implicações importantes para a nossa compreensão do universo. Buracos negros supermassivos Os buracos negros supermassivos são os gigantes misteriosos que residem no coração da maioria das galáxias conhecidas. Eles têm massas incríveis, que podem atingir bilhões de vezes a do Sol, tornando-os os objetos mais massivos do universo conhecido. Esses buracos negros são cruciais para manter a coesão das galáxias, controlando o movimento das estrelas e das nuvens de gás ao seu redor. Os cientistas ainda estão tentando entender como esses monstros cósmicos se formam e evoluem, mas eles sabem que eles têm um papel importante na formação e evolução das galáxias. Evaporação do buraco negro Uma teoria intrigante sobre buracos negros é que eles podem perder massa e energia ao longo do tempo devido ao fenômeno conhecido como radiação Hawking. Essa evaporação ocorre quando um par de partículas, uma com carga positiva e outra negativa, é criado na borda do buraco negro, e a partícula com carga positiva é sugada, enquanto a negativa escapa. Isso faz com que o buraco negro perca energia, o que faz com que seu tamanho diminua e, eventualmente, desapareça completamente. A evaporação completa de um buraco negro pode levar bilhões de anos, o que é um tempo incrivelmente longo em escala cósmica. Essa teoria é fascinante, pois sugere que mesmo os objetos mais maciços do universo não são imortais e, eventualmente, desaparecerão. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Espero que tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre buracos negros. Comente abaixo sobre o que achou do vídeo e qual tema você gostaria de ver no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho de notificações para receber nossos novos vídeos. Dê uma olhada na descrição, onde você encontrará várias playlists e muitos outros vídeos interessantes. Clique em um dos cards a seguir para continuar assistindo. Obrigado novamente e até a próxima!